A Pesquisa do Espírito Santo Todas as ações que nós estamos vivendo hoje, de alguma forma, foram objetos de alguma pesquisa no passado A FAPES, como é conhecida, tem uma série de pesquisas sendo desenvolvidas com o apoio dessa fundação Como é que se dá isso? A FAPES é uma fundação de amparo à pesquisa que administra os recursos de um fundo estadual de ciência e tecnologia Que é o FUNCITEC, que corresponde a 0,5% da receita líquida da arrecadação de CMS do Estado do Espírito Santo E com esse recurso, a FAPES financia projetos de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação tecnológica O que, por exemplo, a gente pode citar? Você pode citar, por exemplo, programas, bolsas de estudo para pessoas carentes Estudos em faculdades particulares, é o programa Nossa Bolsa Nós estamos lançando, nós estamos com o edital agora aberto Para apoiar bolsas para estudantes de regiões menos favorecidas Alunos de ensino fundamental e médio de escolas públicas Tem um programa que nós chamamos de Iniciação Científica Júnior Onde a ideia central é você tirar o estudante, o menino, tirar o jovem da rua E manter esse jovem em tempo integral na escola com atividade científica Existem programas relacionados com biodiversidade, inovação nas empresas Então é uma diversidade muito grande de programas E agora nós estamos inaugurando um edital de núcleo de excelência Porque o Espírito Santo tem uma possibilidade muito grande de desenvolvimento de indústria limpa Com cadeia de petróleo e gás, pré-sal, logística Então nós estamos estruturando o que se denomina de núcleos de excelência Para que nós possamos dar suporte a esses empreendimentos que estão vindo para o Estado Núcleo de indústria limpa Exatamente, são tecnologias limpas como nós chamamos São fundamentalmente tecnologias que trabalham com recursos de eletrônica Vocês atuam com... Naturalmente os critérios são adotados dentro de uma política do governo do Estado É, tem parte do critério, a política do governo Parte do critério são definidos pelo Ministério de Ciência e Tecnologia Porque nós trabalhamos muito em cooperação com as agências do Ministério de Ciência e Tecnologia Os recursos não vêm só desse fundo então? Predominantemente desse fundo Quer dizer, hoje o que eu estou falando Os recursos que estão extra, o fundo, são recursos que nós temos que captar junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia Mas o investimento principal no Estado é do Fundo de Ciência e Tecnologia Quantas pessoas são beneficiadas através desse apoio oferecido pela Fundação? Olha, você tem os beneficiado diretamente Diretamente, vamos lá Diretamente, hoje nós temos aí aproximadamente umas 8 mil pessoas entre... Que já é um número muito expressivo ainda Entre pesquisadores, alunos de graduação, alunos de mestrado, de doutorado Bom, a gente pode dizer que esse é um... Se fosse traduzir isso para a área rural, seria uma... a semeadura, né? É, exatamente, o papel da Fundação é atuar como um agente de estimulação É uma agência que busca fomentar as iniciativas E principalmente as iniciativas voltadas para o interesse público Que são definidas no plano plurianual do governo Agora mesmo o governador Renato Casagrande Fechou, está fechando o plano plurianual E definindo quais são as prioridades do governo Eu falei em semeadura, sinal que vocês estão... tem 8 mil pessoas beneficiadas diretamente Mas a colheita vai ser muito proveitosa pelo jeito A colheita já é proveitosa porque o resultado desses projetos Eles beneficiam a toda uma sociedade Então, por exemplo, existem pesquisas que hoje são referências internacionais Por exemplo, na área da agricultura, através do Incapé Pesquisas que têm um financiamento importante da FAPS Então hoje você tem o Mamão Capixaba Você tem o Abacaxi Vitória Que são pesquisas desenvolvidas no Espírito Santo E que viram referências internacionais Com apoio da FAPS Que conta com apoio significativo da FAPS Você tem pesquisa na área de medicina Hoje existe um programa de telemedicina Que está sendo desenvolvido no Brasil E uma das referências é o Espírito Santo Você tem programas na área de inovação tecnológica Com empresas inovadoras Com padrão internacional Cujos projetos são desenvolvidos com recursos da FAPS Através de subvenção econômica Bom, o governador Renato Casagrande Tinha como um das suas metas Fazer com que setores como ciência, tecnologia e educação Ficassem mais próximos Me parece que um dos links é a FAPS, né? A FAPS é o principal link E nós temos a determinação do governador De atuar fortalecendo esse elo de ligação Outra coisa que eu ouço muito É que pesquisadores aqui do Espírito Santo Fazem muita pesquisa Para, por exemplo, a Universidade da Paraíba Para a Universidade de Mato Grosso do Sul De Minas e tudo mais Quer dizer, o fato de ter financiamento para a pesquisa Isso facilita o trabalho dos pesquisadores A ponto de eles investirem ou receberem investimentos Para atuar em benefício dos capixabas? Olha, com certeza facilita Mas essa questão de, às vezes as pessoas colocam Que o pesquisador faz pesquisa com o Paraíba Ou com o Mato Grosso Mas, na realidade, são pesquisas de projetos integrados Onde você tem competências complementares Trabalhando em torno de um mesmo problema Quer dizer, o fato dele fazer para a Universidade da Paraíba Não quer dizer que essa pesquisa não possa ser aproveitada aqui? Não, muito pelo contrário Muito pelo contrário Eu vou dar um exemplo muito objetivo Na área de biodiversidade Existe um programa da Mata Atlântica Que é um programa que é transversal no Brasil Que envolve diversos estados Então as pessoas do Espírito Santo Que estão trabalhando nesse projeto Elas estão trabalhando junto com outros estados Mas os benefícios diretamente são Aferidos pela população capixaba Até porque a Mata Atlântica não existe só em um estado Só em um estado, exatamente Muito bem Professor Anilton Salles Garcia, presidente da FAPS Muito obrigado pela presença E é bom levar para... Eu imagino que muita gente não sabia do trabalho dessa fundação Que é importantíssimo É, eu acho que eu agradeço, Giovana, a oportunidade E as pessoas podem acessar o nosso site Que é o www.faps.es.gov.br Onde todas as informações estão disponíveis Os processos da FAPS são sempre através de editais públicos De livre acesso a todos os cidadãos Ok, muito obrigado Bom trabalho para o senhor Obrigado 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 O que é isso?